Não adianta me ligar Trapasseando, me enganando com suas mentiras Juntou tudo e jogou fora E agora volta arrependida Assim não dá, eu vou te deixar Não quero te amar Eu vou partir pra outra Vou te esquecer Ansei de sofrer Já fiz meu papel de trouxa Adeus pra você Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Juntou tudo e jogou fora E agora volta arrependida Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Adeus pra você Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Adeus pra você Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Trapasseando, me enganando com suas mentiras Obrigado.